Salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, e eu estou de volta com o NBA 2K21, segundo episódio da série do menino Chad, Chadwick Smoke, é o segundo episódio, legendado, não existe legenda em português, eu mesmo coloco, então dá trabalho pra fazer, vocês já sabem, dá aquela moral aí com aquele like, aquele comentário, compartilha, manda pro teu parceiro que tá jogando também, pra entender a história, então, vamos aqui continuar o nosso trabalho, a nossa carreira no high school com o menino Chad, partiu! É isso aí, caímos direto no jogo hein, contra os Foxes, Eagles e Foxes, vamos jogar fora de casa esse ambiente, esse ambiente de high school é muito maneiro né cara, traz uma imersão incrível aí, pra quem conhece, pra quem já viu algum vídeo, alguma coisa assim, ou quem jogou na escola, pode ser basquete, futsal, qualquer coisa assim, traz um ambiente maneiro, um ambiente diferenciado de fato, dos jogos da NBA né, então, bala vai subir, vambora que eu tô muito animado, vamos! Bom, já sabem né, o menino Chad é small forward, diferente, ô rebotei meu aqui, já chamaram ele de novo Kevin Durant, será o novo Kevin Durant? Lembrar também que eu mudei minha animação, ô ô ô, aí abriu, abriu os trabalhos daquele modelo, É, eu mudei minha animação de featherweight, eu vou tentar bastante nesse jogo tá, não se ritem comigo, eu vou abusar na verdade, eu vou tentar pegar mais rebote também, tentar fazer um double double, sei lá, eu quero testar bastante, esse nosso, ó, vambora, 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 vamos trabalhar aqui já, ó, featherweight, caiu no featherweight, Colby! Vocês viram que eu arremessei essa última bola lá no ataque, com o analógico né, olha a defesa como é que chegou, então tô tentando me acostumar com os dois, analógico, e também, o quadrado, em uma, na sexta e a falta! A sexta e a falta do menino, CS, vambora, mais três pontinhos, Começou com tudo, com sete pontos aqui, sem resposta, sete a zero, ó, olha como ele é alto, olha como ele, olha como ele tem vantagem no corpo, ó, no analógico, no analógico, Colby! Mais uma no fadeaway! Nove a zero, sem resposta dos Eagles, hein? Dá vontade de ficar puxando fadeaway toda hora, velho, tanto que tá gostoso de fazer, tá fácil, tá caindo, ó, bola lá dentro, ó, Controle o companheiro, ó, pra assistência! Oh-oh! Oh-oh! Calma, o carro não vai agora não, vai agora não! Vamos girar, vamos girar a bola! A parede, ó, bate na massa, vem! Vambora! Low post, low post, doei no analógico de novo! Oh! Caiu! Fala dele aí, ó, três vezes já! Treze a zero de takeover e tudo, onze pontos, quatro rebotes e uma assistência aqui para o Shad, Colby! Olha a pedra! Na verdade não é bem o move do Colby, mas... Tá bom, olha aí, ó! Rebote agressivo! Bom, banco! Vai dar aro! Rebaixa meu! Ah! Tô correndo atrás aqui do Double Double, acho que vai ser bem difícil. Calma! Calma! Ó, ouvi a passagem, passe lá dentro, assistência! Assistência! Mais uma! É até difícil me colocar aqui, encontrar um espaço, velho! Corpo longo! Vai! Meu Deus do céu, passou, passou, um, dois, vai! Toca e me voa aí, basquete bom, moleque! Vamos! Baixa na massa aí... Oh! Oh! Deu certo, achei que ele fosse ficar mais ainda na screen, ele não ficou, velho! Mas deu certo, foi um release aqui, saindo da screen, no moving, 13 pontos já para o Chad, 3 assistências, 6 rebotes, começo arrasador aqui do nosso small forward. Pula aí, boa! É isso aí, bela defesa! Vambora! No contra-ataque! No contra-ataque para a bandeja é muito difícil marcar, porque tem braços muito longos. Opa, opa, pirulitou! Pirulito, roubado no contra-ataque, no contra-ataque ele se vira, no giro, meu Deus! Ele tem muitos recursos, cara! Vamos manter assim, tá divertido! Por enquanto eu tô gostando, já deixa aí nos comentários o que você tá achando... Dos recursos aqui do menino. Opa! Ai, que belo bloco, mas acabou de ficar com um rebote, ah! Foi um castigo essa bola cair. Foi um castigo. Vem com calma, isso! Vem trabalhando, eu vou dentro, ó! Ó, protejou a bola! Oh! Acho que foi a primeira dunk dele, hein! Último quarto, último quarto! Olha, olha, olha! O rebote é meu! Sétimo rebote, 19 pontos! Vambora! Trabalhar aqui, ó, mais uma assistência! Boa, garoto! Bola de três pontos! Que bloco! Que bloco! Bloco party! Dois blocos seguidos! Olha a bola! Vamos pro move! Kobe! Ai, esquece! Moleque tem recurso, esquece! 21 pontos pra ele, já! 4 assistências e 8 rebotes, tá muito bem no jogo! Calma! Eu vou lá da direita, ó, o espaço vazio ali, ó! Ó, bota a casa, o espaço vazio! Kobe! Oh! Ei, 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 ei! Ei! Lesionado! Mano! Mano! Nossa, ficou até mais lento! Calma! Ou na passagem, hein, dois pontos! Mano, vai acabar o jogo aqui, não sei nem o que dizer, cara! Não sei o que falar! Esse macho, acho que faz parte da história, né? Porque não é possível! Bom, olha aí, ó, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir badge, aaaaaaah! Ficou muito pouco de abrir badge ali, velho, muito pouco! 25 pontos, 8 rebotes, 4 assistências para o Shad Smoke, ou o CS, ou o Shad, não sei como a gente vai chamar o menino aí! Mas tá bom, tá bom, começo muito bom, começo dos sonhos aqui, e aí a gente vai ver o que vai rolar agora, porque o moleque se lesionou no jogo, e eu não sei se isso faz parte, se é uma coisa nova da carreira agora, não sei! Vamos ver, vamos acompanhar, olha aí, os interesses das universidades crescendo, vamos ver, vamos ver! Olha aí, o treinador, acho que faz parte da história, né? É, o treinador saiu ali carregando ele, acho que faz parte, então, a lesão! Olha aí, ó, saindo do jogo, olha o ambiente maneiro, hein? Obrigado! Agradecendo ali o carinho dos fãs, Olha isso, aí senti um joelho foda, então, velho! Meu Deus, o que vai rolar agora, velho? A partir daí! Archer? Sim, faça isso, mano, vai lentamente! Então, como eu estou fazendo agora? Você fez bem! Foi realmente bem, foi um gol de vinho. E nós temos um bom tate para mostrar as pessoas boas. D1, bom? É um passo. Um jogo, dois jogos, um pequeno tamanho de uma série, mas ele fica os recruitos na sala, então você recebe seu negócio. Assumindo que isso é tudo bem. Ah, sim, é apenas um spring. Eu vou ficar limitado no próximo jogo, mas eu ainda vou. Só como seu velho, jogou tudo bem. Mesmo no campeão, você... Ele está no bústado, e ele ainda caiu 40. Você sabe a história? É claro que ele conhece as histórias. Mano, está frio no exterior. Vamos pegar algo para comer. Me dá pra mim. Quer que eu peguei isso? Não, não. Olá, linda! Como... Como é... Ai, ai, ai! Sim, sim, eu estou trabalhando com esse cara. Estou ouvindo português? Eu... É o Júnior? Me dá um abraço, me dá um abraço! Ela disse que você deveria vir aqui e dar um abraço. Ela lembra quando você era um bebê. Uma parada bizarra é essa, 2K? É legal de te conhecer. Por favor, senta na casa. Obrigada. Sim, mano, fotos na paredes. Mano, vocês já conhecem. Eu nunca conheci nada. Ah, foto do pai dele na parede. Olha... Ele sacrificou a sua vida por você e a sua mãe. É por isso... Eu me pergunto se ele estaria na minha vida. Olha, eu vou te parar, ok? Isso não vai ser uma situação em que você começar a se tornar meu mentor e me dar um todo tipo de serviço, ok? Olha, eu não sou uma vítima. Eu não tenho nenhum problema de pai. Eu não tenho nenhum problema de pai dele. O cara que você conhece, não é o cara que eu conheci. É tudo isso. Então, o que é o jogo da próxima? Não, o coach só quer que eu vá sentar para ele se tornar saudável. É claro que ele tem problema com o pai dele, né, velho? É claro que ele tem problema com o pai dele, velho? O grande convidado no Barclays? Muitos jogadores de elite vão estar lá por todo o país. Sim, Henry Scott. O pai do seu pai costumou ele, certo? Sim, quando ele estava ligado para a família dele em Nova Zelândia, nós fomos 12 anos. Vocês ainda falam? Sim, eu ouço na nossa própria social. O nome dele é o número 1 em todo lugar que importa. Sim. Ele é o show, o que faz é fácil para nós encontrar pessoas lá que podem apoiar o dedo. Mas o dedo é um link no Burge, se você é limitado. O que é? Então, o que é? Eu acho que você tem conexões e todo mundo sabe você. Então, por que você não trabalha com um trabalho de colégio? Eu fiz. Grande 10, Grande East. Ficou por 20 anos. A competição ficou um pouco pesada, então eu comecei a colorir fora das linhas um pouco. Você é banho? Não, não, nada tão dramático. Eu ainda tenho um trabalho, mas... Quando você tem essa letra escravo na sua espécie. E eu sou o seu caminho de volta? É verdade. Por que eu acredito em você, cara? Porque você não deveria. O que é como eu não tenho certeza. E se você não tem 5 pessoas como eu tocando na sua porta, eu provavelmente... A única chance. É, convincente. Olha, eu... Eu amei o seu pai como um irmão. E se eu estivesse lutando, ele sempre estava lá para mim. No passado, eu não pensava que eu teria uma chance de pagar ele. Talvez essa é a minha chata. Lá vem a chantagem emocional. Então, por favor, pense a isso, certo? Vem comigo. Chantagem emocional é foda, hein, mano? Porra, Archie. Esperava mais de você. O moleque está desconfiado, né, velho? Mas tem que ser desconfiado, né? Ele está vivendo a sombra do pai, as fotos do pai em todo lugar. Yo, Archie. Espere aí. Você sabe o que eu digo? É? É. É. Ok, eu não vou deixar você. Não, não vou deixar você. Não, não vou deixar você. É, então fechou com ele. Olha o pai, olha o pai. Faz seu movimento quando você tem o ângulo. Você tem o ângulo. Faça o passo, commit. Você tem o tempo, beleza. Você tem o tempo. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu tenho você. É o que você tem que dizer? O que você quer dizer? Eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer isso. Por que você começar a colocar em trabalho? Colar em trabalho, Junior. Eu trabalhei tão forte na minha chatação, as mãos em meus jordos se tornaram. Eu dei meu coração. Meu último respirador para a minha equipe. Todo mundo que eu jogava para. Sim, eu ouviu essa história antes de papas. Mas você não está ouvindo, viu? Você tem tudo tudo figuredidão agora? Por que? Porque você tem um pouco de talento, porque você colocou um pouco de trabalho? Você vai ficar velho, jogador de futebol. Você vai ver. Você pode cortar o seu coração por esse jogo. O que vai te ajudar? Por quê? Olha eu. Onde estou agora? Você melhor estar preparado para dar tudo para esse jogo. E ainda não vai ser suficiente. Papel reto, pô. Pegue sua cabeça no jogo, pô. Fale. 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 Papel reto. O pai pode ser duro às vezes. O treinador diz que se você jogar no próximo jogo e a necessidade não se torna pior, você provavelmente vai ser 60%, 70% para a imitação da próxima semana. Ou se você sentar, você vai ser 100%. É. Vai com o jogador. Eu vou jogar. Eu quero ganhar jogos também. Mas eu estou tomando a decisão das suas mãos. Caralho, treinador. Calma aí, treinador. Meu Deus. Calma aí, pô. Só quero jogar minha bolinha. É, voltando para o menu. Rapaziada, olha só. Eu já vou ficando por aqui. Foi muito drama já por um vídeo. Esse vai ser um pouco mais curto, né? Porque eu sei que a gente vai entrar numa história muito longo agora. Em outro jogo. Que aí pode desencadear um vídeo muito maior. Enfim. Vou tentar postar outro hoje ainda. Se não amanhã. Porque hoje, no dia que eu estou postando isso no dia 7, feriado. Eu vou ter que dar uma viagem. Eu vou para a casa da minha mãe, mas volto ainda hoje. E aí, se eu não conseguir postar a tempo. Se eu voltar, tipo, sei lá, muito tarde. E não conseguir liberar o vídeo. Eu posto amanhã. Sem problema. Certo? Conta a história que eu estou vendo até agora. É o seguinte. Essa história está me lembrando muito On Tree Hill. Eu não sei se eu comentei isso na live ou no primeiro vídeo. On Tree Hill, cara. É... O pai também era assim. Cobrava o filho para caraca. Falava que não era o suficiente. Que era para ele trabalhar. Que nunca era. Nunca estava bom. Que ele era uma lenda. E ele nunca ia chegar aos pés dele. Do pai, no caso, né? E isso causava uma certa pressão no filho. No Nathan Scott, o personagem. Que fazia com que o moleque acabasse. Se drogou. Se envolveu em aposta. E foi até o limite. Tá ligado? Para conseguir chegar ao nível do pai. E jogar mais do que o pai. Ou ganhar mais do que o pai. Então... É uma história, entre aspas, clichê do esporte, né? Já tem muitos filmes e séries. Não sei se tem muitas séries. Mas alguns filmes devem ter. Com esse tipo de enredo. E funciona. Uma história boa. Uma história que tem caráter. Por exemplo, quando ele estava sentado lá com arte. Lá no hospital. No restaurante. Eles estavam conversando. Ele falou. Não, não me veia com o seu irmão. O cara que você conheceu não é o mesmo que eu conheci. Ele era outra pessoa comigo. Tá ligado? Então é uma história que tem personalidade. Eu gosto disso. Então... Assim... No meu ponto de vista, tá legal. Esse começo tá legal. Eu tô gostando bastante. O que vocês estão achando? Coloquem nos comentários aí. Não esqueçam de seguir lá. Lá na Twitch. O canal de live. Que eu vou fazer a carreira lá. Outra carreira. Não essa. Outra carreira. Então segue lá. Pra você assistir. Não esqueça também de pesquisar por barzinho podcast. Ou o link do podcast na descrição pra você. Ouve o podcast quando estiver jogando aí, cara. Dá uma ouvida. Vai ser maneiro. Tem vários assuntos lá. Incluindo a NBA. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da carreira. Do ano BHOK21. Valeu. E fui!